Rapaziada 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 Logo de manhã Aquela aula já tá outra vez E eu aqui pensando em você Tendo que aprender o português Por um anjo tento aprender Como eu faria pra te ver Eu já falei até com o diretor O que eu quero é ter aula de amor Aula de amor Aula de amor Aula de amor Pra te dizer que eu sou Um cara que tá sempre do seu lado Sempre tanto mais eu sou notado A minha alegria está fluida Quando essa aula existe Aula de amor Aula de amor Rapaziada Vamo cantar junto Eu vamo puxar Vocês vem junto Chega aí Vai! Ye-e-e-o Vai! Ye-e-e-e-o 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 Mais uma vez então Ye-e-e-o Ye-e-e-o Porque ao seu lado sempre quero estar E acabo me ferrando Um e três No quarto eu tento aprender Como eu faria pra te ter Eu já falei até com o diretor O que eu quero é ter aula de amor 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 Eu quero aula de amor Pra te dizer quem eu sou Agora eu aprendi Como deve ser O jeito de agir O jeito certo de fazer Com o meu modo de te olhar Logo me aproximei Foi no momento ideal Que no beijo eu te rompei Pra te dizer quem eu sou O cara que está sempre do seu lado Me deitei agora sou lotado A minha alegria está aqui Pois um beijo eu não consegui O cara que está sempre do seu lado Me deitei agora sou lotado A minha alegria está aqui Pois um beijo eu não consegui Aula de amor Aula de amor Aula de amor Aula de amor Aula de amor